16 de setembro, celebramos hoje São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo, os dois mártires. Cornélio foi Papa nos anos 251 a 253. Sua atuação teve grande importância no que diz respeito à readmissão dos apóstatas na comunidade cristã. Cornélio procurou facilitar a volta das pessoas arrependidas, usando sobretudo de misericórdia. Foi mandado para o exílio, perto de Roma, onde veio a falecer em 253. Cecílio Cipriano, popularmente conhecido como Tácio, nasceu em Cartago em 210. Era orador público, professor de retórica e advogado nas cortes. Foi eleito para a Cátedra Episcopal em 249. Em seu magistério, deu notável contribuição à doutrina sobre a unidade da Igreja, reunida em torno da Eucaristia, sob a direção do Bispo. Cornélio e Cipriano, ambos pastores, ambos mártires, ambos incansáveis promotores da unidade da Igreja e defensores da reconciliação dos penitentes, embora em condições diversas. Oremos. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano, desces ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis. Fortificai por suas preces, nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.